Fala rapazes, tamo aqui com a sua roda do mato Tamo com um cantor aqui, ó Menino, rapazes show Um cantor com esse menino pra atrapalhar Mas tamo aí, né? Vamos dar uma limpadinha hoje aqui, rapaziada Limpar um feijãozinho Tá, limpemos ali, ó Mostrar pra você o tanto do laxo que não vai Só uma pegadazinha, coisa pouca Ó Bem daqui, ó Daqui assim pra lá Porque não foi uns 10 minutos O vinho trabalha com cantor, ó isso, mas porque ele quer O caba É o caba limpando o feijão E o caba querendo, ó aí É em pé, deixei direto Daqui pra noite nós termina esse campo todinho Aqui é que o Lá faz, ó Malô, rapazes, não sei o que é de som Alô, rapaz É, no momento nós estamos em cima da roça Manda só uma painha aí Eu quero sair pra você Hoje é que você é um agricultor Tá assim, cara Agora aqui é a inchada, hein, filho Olha, a inchada da esposa Pra ela não sofrer muito Olha o Caio Bem botado O profissional que botou Aqui tem o que limpar ainda, viu Filme aí pra nós Galera, viu, limpando mato Não que você botar o dedo na lente É mesmo que tá Ô, rapaz Até a inchada caiu, ó Ah, agora vai, viu Vou mostrar uma painha pra vocês aí Só pra vocês entenderem Eu dou aqui de 4 por 1 nesse Porra aqui A pegada aí agora é diferenciada, viu, meu patrão Eu só gosto de filmar de longe Estou aqui na sombra, só no sossego Ó Ó aí, rapaziada Esse daí é o Marcílio Max Qual que é, canal? O homem do YouTube É o fraco Meu negócio é YouTube, macho Não é roça, não É Ó Agora dizer o que é Um feijãozinho cozinhado O cara colocar assim num prato Com nata Abaixa só Abaixa só o feijão com a natazinha O cabra como que passa mal De tanto comer, viu Esse carocinho Bem derretido Me dê, papai Pegazinho por cima Não fala não, meu Ó, isso aqui é gigilinho Pra quem não sabe, viu Gigilinho e feijão Ó Lembrando só pra vocês também Que não é só nós Nós não estamos perdidos aqui Só no meio do mato, não Tem mais gente, ó Ali é outros agricultores Tudo Tudo trabalhador Pegado na enxada braba, ó Uma chapanazinha aqui no meio do mato, ó No meio do terreno Só pra A cabana Só o miolo Voltando pro Pumacilho Maxx de novo Ó Feijão Aqui é o Ferilinho Não vai arrancar não Que só o mato Agora cancelou o vídeo Que eu cansei Cansou, ah meu Deus Ó, ó, ó Vou mostrar aqui O que tá limpado aqui Mas isso aqui Foi só uma pegadazinha De meia hora De serviço Ainda falta esse restantezinho aí Mas é pouca coisa E aí E aí